A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL ANTILA VIRENDER ALTILA MEIRO A CIDADE NO BRASIL ALMA JÚGEM LAPOR OMER LUIS D Levado BRASIL ABULE BED tap ARRIELL Pero Querem pôr à prova, trovar a minha canceta Tô crescendo e o tratamento, eu vou sacar, tomo cota Ela quer chegar comigo, comigo só com uma tona E vai expor o laço, fez caber na nota que ele Bota, toma a boca e eu sou brinco, só na hora Canta com corta É triste, estou tudo devido, eu disolvo os suízes Eu sou boquista, é triste, estou a descer no pecado Bora e desmolaço, a lote de mim é uma mina Para não me desmolaço O gato já não tem nada, fez pôr-se em tentado Aquelas turmas deixam uma reta É pouco bris, mulher, a roupa do chão me avisa Não vai desmolaço, se eu meia depilado Pois mostra que essa foi nessa, não pensa Vai desmolaço, a lote de mim, ouve ela lupa Pois se me viola mais secreta, se eu não toco Eu vou dar no crime, brother, se não vai na tua capa Pois sou brinco, sou brota, sou brinco, papada Da, filha, da, da, da That's how we do, that's how we do E aí E aí É Obrigado.